O PS veio aqui ao mercado da Pendeada visitar e falar com os comerciantes, porque o comércio de proximidade tem uma função muito importante na nossa sociedade. É assim tradicionalmente, mas também é nas sociedades modernas. O comércio de proximidade presta um serviço à comunidade local muito importante e tem um efeito mesmo económico e social muito relevante, gera empregos, dá eco à capacidade empreendedora dos madeirenses, das pessoas de cada localidade, gera riqueza e portanto desse ponto de vista prestam um serviço muito relevante. Por essa razão, o PS defende há muito tempo um plano de ordenamento do comércio no Funchal que identifique objetivos, funções para cada um dos segmentos do comércio, não só o comércio que está no pleno centro da cidade, como o comércio que está nas pequenas localidades, a volta do tecido urbano do Funchal. Esse plano de ordenamento do comércio nunca foi avançado por parte do Governo Regional e a própria Câmara Municipal de Funchal deveria ter uma outra... podia e devia ter uma outra posição nesta matéria. A Câmara Municipal de Funchal é detentora deste espaço. Este é um mercado municipal, como outros que existem na cidade. E sendo detentora deveria ser objeto de uma estratégia de objetivos claros por parte do município do Funchal. A Câmara não pode tratar com prioridade absoluta o mercado dos labradores e esquecer estes mercados com dimensão local. Por esta razão, vimos aqui ouvir as caixas que são justas dos comerciantes. Faremos eco das caixas dos comerciantes, relativo às vendas, relativo às vendas em cada um dos seus espaços, relativo às exigências que são feitas, algumas de forma totalmente infundada por parte da Câmara Municipal de Funchal que é feita aos comerciantes. Faremos eco destes queixumes, quer no âmbito da Assembleia Municipal, quer no âmbito da Câmara Municipal, quer no âmbito da nossa ação da Assembleia Legislativa da Madeira. Porque nós estamos com as pessoas e temos a máxima atenção por aquilo que magoa as pessoas, aquilo que preocupa, as pessoas, aquilo que constitui fatores de falta de esperança que é aquilo que se encontra nestes locais. A Câmara Municipal de F sendiri Video Para! Não, 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 não.